Alexandre, boa noite. Para falar sobre esse primeiro jogo, é uma situação complicada porque esse time não treina junto, foi mais ou menos montado para disputar a Copa Paulista. Os jovens, o time Sub-20, a Copa Paulista não é a prioridade para eles e os que estão da Série B também não é a prioridade. Como é que foi trabalhar esse time para o jogo de hoje? Como vocês assimilam essa derrota? Que é um resultado impactante por ser um jogo em casa contra um time que recém foi rebaixado para a Série A3. Boa noite. Boa noite. O resultado incomoda, com certeza. Perder da forma que a gente perdeu aqui dentro de casa, independente do adversário, onde ele está, se ele foi rebaixado ou não. É outra competição, acredito que é outra equipe deles, não deve ser a mesma que foi rebaixada. Como você disse, foi complicado, até porque nós temos um grupo enxuto. Reunimos os jogadores da base e os que trabalham com a gente no profissional. Fizemos um treinamento hoje de manhã, que era o tempo disponível que a gente tinha, pela viagem que a gente fez. E tentamos passar o básico para eles, para que eles pudessem desempenhar. Infelizmente, não aconteceu o resultado, a gente sabia que ia ser difícil, pela falta de, até de entrosamento de uns jogadores com os meninos da base ali. Mas é isso, agora é trabalhar e recuperar esses pontos fora de casa. Alexandre, o Botafogo perdeu a partida com dois erros individuais. Eu queria que você comentasse em relação a esses lances que culminaram com esses gols que o Botafogo sofreu. É complicado a gente avaliar lance individual. A gente tenta avaliar num todo. Infelizmente, eles tomaram a decisão ali dentro de campo, que a gente também sabe que tem que ser num estádio de dedo. Infelizmente, foram as decisões erradas que culminaram com o lance que deram a vitória para a equipe adversária. A gente tem que corrigir, tem que falar com eles, mostrar e trabalhar. Como eu disse, trabalhar, não dá para ficar falando muito e a gente tem que estar preparado para vencer o próximo jogo. Alexandre, a última da minha parte. Foram 12 atletas de lista A que foram inscritos até agora. Mas desses 12, você tem alguns jovens, como o William, como o Arthur. Daqueles da Série B mesmo, você tem uma quantidade um pouco menor. Você entende que é necessário ter mais jogadores dos profissionais, que fazem parte da Série B, para ter uma recuperação, partidas mais seguras, mais contundentes na Copa Paulista? Ou esse grupo atual, por exemplo, de hoje, tem condições de render mais? Não, tem condições de render mais, com certeza. Tem condições de render mais e a gente vai trabalhar para isso, para que eles possam render mais. É isso aí. Mas a ideia é continuar trazendo jogadores do time profissional, mesclando com os do sub-vite? Ou isso é um caso ainda a ser repensado, principalmente para o próximo jogo contra o Barretos, que será fora de casa? A gente vai trabalhar agora para o próximo jogo, que é o esporte, essa semana. E depois, contra o Barretos, a gente vai analisar, vai ver, vai estudar, para ver o que a gente vai fazer para o próximo jogo.